Os ingredientes para o molho branco são 1.5 xícara de azeite 250 ml de creme de leite O seu suco de meio limão 2 ramos de salsinha picados E um alho espremido Agora iremos adicionar os ingredientes no liquidificador 1.5 xícara de azeite 1.5 xícara de azeite E iremos bater os ingredientes. O azeite iremos adicionar quando já estiver batendo. Então, aqui está o nosso molho branco já preparado. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti